Criada pela Polícia Militar com o objetivo de fiscalizar medidas protetivas registradas pelo Poder Judiciário e acolher mulheres em situação de violência doméstica, vamos falar agora da Ronda Maria da Penha, que completa cinco anos de atuação em Sergipe. Mais de 10 mil ações foram realizadas neste período com foco na defesa e proteção da mulher. Vamos falar sobre esse assunto com o repórter Antônio Cardoso. Boa noite. Boa noite mais uma vez, Mariana, e a todos que nos acompanham. A gente vai conversar um pouco agora sobre a Ronda Maria da Penha. Inclusive, eu estava conversando com a coordenadora um pouco antes e ela me informou que a criação, a implantação da Ronda impactou inclusive o trabalho da Polícia Militar como um todo na abordagem desse tipo de caso de violência doméstica, violência contra a mulher. Mas quem pode falar melhor sobre isso é ela que está conosco, que está desde o começo, desde a criação da Ronda Maria da Penha. Inclusive, eu vou começar por aí. Uma boa noite, Capitã Fabiola, coordenadora do programa Ronda Maria da Penha da Polícia Militar de Sergipe. Capitã, o início do programa, como foi que ele começou, como é que surgiu essa ideia? Uma boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite a todas e todos que nos acompanham. Então, a Ronda Maria da Penha surge na Polícia Militar no ano de 2019. A Polícia Militar esteve atenta a essas questões do aumento dos números da violência doméstica e decidiu, em 2019, implementar uma companhia, um efetivo especializado que fosse atender essa mulher que já sofre com a medida protetiva de urgência, que já sofre com a violência doméstica, que já possui uma medida protetiva de urgência. Já havia em todo o Brasil vários estados que estavam realmente se empenhando em fazer patrulhas ou rondas Maria da Penha para atender essas mulheres. E Sergipe, a Polícia Militar de Sergipe, não podia ficar de fora. Então, em 2019, no município de Estância, a gente consegue implementar a Ronda Maria da Penha e por lá já deixamos um belo legado de mulheres que estão sendo acolhidas, que estão sendo assistidas pela Polícia Militar e durante todos esses anos que estivemos por lá, graças a Deus, nenhuma de nossas assistidas teve alguma intercorrência, não foi vítima de feminicídio e muitas delas hoje conseguem viver uma vida com autonomia e autoestima. Então, teve ampliação de todo o programa, inclusive para o pessoal de casa que ainda está na dúvida, como é exatamente o trabalho da Ronda Maria da Penha? Bom, a Ronda Maria da Penha atende as mulheres que já quebraram o ciclo de violência, que já denunciaram o seu agressor e que hoje conta com uma medida protetiva de urgência. Ou seja, medidas que vão garantir a essa mulher a segurança que ela precisa e que vão afastar o agressor desta mulher. A gente vai à casa dessas mulheres, faz visitas regulares para realizar a fiscalização dessa medida protetiva de urgência, se o agressor está cumprindo de fato com o que foi determinado pelo juiz. O descumprimento de medida protetiva de urgência desde 2018 é crime. E, portanto, quando a gente percebe qualquer situação de descumprimento daquele agressor que continua importunando aquela mulher, a gente realiza a prisão em flagrante desse agressor. O trabalho, o impacto, melhor dizendo, da Ronda Maria da Penha, como a gente estava conversando antes, né? Você disse que quando chegou, inclusive com outros policiais de outras unidades, existe essa troca de informações, essa troca também de saberes, né? de como abordar, da forma de abordar a mulher que é vítima de violência doméstica, vítima de violência. Como é que esse impacto em toda a corporação também aconteceu após a implantação da Ronda Maria da Penha? Bom, a gente precisa afirmar que a Ronda Maria da Penha, por enquanto, existe nos batalhões de instância e de Itabaiana, e que agora, no mês de março, felizmente, a gente vai ampliar para os municípios de Lagarto, o sétimo batalhão, e também no município de Glória, que compõe parte do quarto batalhão. No entanto, a gente precisa orientar nossos policiais para como atender essa mulher de forma acolhedora, de forma mais humanizada. A mulher, nesse momento, está numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade e precisa ser acolhida. Então, a gente faz rodas de conversa com nossos policiais, capacitações feitas regularmente, e, além de tudo, nós conseguimos inserir na nossa malha curricular, nos nossos cursos de formação, uma disciplina que se chama Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, para que esse policial possa atender essa mulher de forma a não cometer uma revitimização e que ela possa ser acolhida e ser também orientada a como buscar outras ferramentas que existem em nosso Estado para que ela consiga alcançar, de fato, uma liberdade, ser livre daquele relacionamento e consiga seguir a sua vida. E hoje, o Dia Internacional da Milé, o dia onde se faz os cinco anos da Ronda Maria da Penha e também com a chegada de novas viaturas. Existe uma ideia, uma vontade de ampliar ainda mais o trabalho da Ronda? Sim, o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe está atento a essas questões e tem se mobilizado muito para que a gente consiga, cada vez mais, chegar a mais mulheres sergipanas. Então, no dia de ontem, como parte também das comemorações desses cinco anos de Ronda Maria da Penha, foram entregues novas viaturas para os batalhões que vão ter a Ronda Maria da Penha e ele pensa, sim, em ampliar para outros municípios para que os nossos batalhões possam ter núcleos de Ronda Maria da Penha e naquelas localidades as mulheres poderem ser assistidas de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais próxima e consigam realmente essa segurança que elas precisam em todos os batalhões. Então, a Polícia Militar está atenta e como parte dessa rede que acolhe e atende mulher, a gente sabe que tem um papel primordial por estar em todos os municípios do nosso Estado. Então, a gente está atento a isso e o comandante-geral está realmente muito sensível a essa causa e eu acredito que a gente ainda terá grandes novidades e alcançará grandes números nesse enfrentamento à violência da mágica. Capitã, hoje é o Dia Internacional da Mulher, um dia importante. Desde o começo do programa, a Mariana também está lembrando que não é um dia de dar parabéns, de dar rosas, mas de lembrar de ações efetivas, de conquistar mais espaços, de celebrar, claro, as vitórias como a Ronda Maria da Penha, mas num dia como esse, a Capitã que trabalha diretamente com essas mulheres vítimas de violência, a Capitã que vive este ritmo e que vive este cenário. Uma mensagem hoje para as mulheres que estão passando por violência ou para os homens também que conhecem mulheres que estão passando por violência, uma mensagem hoje, o que é que precisa? Qual é a vitória? Quais são os próximos passos que a gente deve ter como sociedade para vencer e melhorar cada vez mais nesse âmbito? Então, o dia 8 de março é um dia muito importante, que deve sim ser comemorado, porque a gente precisa lembrar das nossas lutas, mas muito mais do que isso, a gente não pode esquecer que essa luta ainda não acabou, ela continua. Então é um dia para a gente refletir e perceber o quanto de luta nós ainda temos e que a gente precisa dos homens ao nosso lado, que a gente precisa que a sociedade em toda entenda que a gente apenas quer ser respeitada, quer alcançar o nosso espaço, que é nosso de direito. Então eu acredito que o dia 8 de março é um dia em que a gente pode, de forma mais intensa, passar para a sociedade, que essa luta da mulher, principalmente com relação à violência doméstica, é uma luta de todos nós, é uma luta social, e que todos precisam carregar nas costas também, fazer a sua parte com relação a isso. Então eu gosto de lembrar que o dia 8 de março é um dia feliz, porque a gente alcançou muitas posições, mas tem muitas mulheres que ainda precisam alcançar, tem muitas mulheres que ainda precisam seguir estradas, e nós que já conseguimos, de alguma forma, alcançar uma posição privilegiada, precisamos ser farol para essas mulheres que ainda não conseguiram sair de um relacionamento abusivo, que ainda não conseguiram o seu lugar aqui, o seu lugar aqui, a gente precisa ser farol, e a gente precisa também fortalecer e encorajar essas mulheres. Então, a gente que já conseguiu, a gente não pode simplesmente agora estar em uma zona de conforto, a gente precisa fazer o nosso trabalho. E espero que os homens também se despertem para essa situação, despertem o quanto eles precisam refletir, modular o comportamento, principalmente nessa questão da violência contra a mulher, que é uma questão cultural, social, de situações que ao longo do tempo são sempre repetidas sem se refletir, passada de muitas vezes de pai para filho, de geração para geração, e a gente precisa dar um baixa nessa história, principalmente na educação dos nossos filhos e filhas. Perfeito, capitã, muito obrigado pelas informações, pela mensagem também em final. Como a capitã falou, é um dia importante, e não só a polícia ou as mulheres, mas toda a sociedade e os homens também que estão nos assistindo, todos devem participar nessa luta contra a violência contra a mulher. Mariana. Ô Antônio, eu preciso seguir aqui, mas eu não posso deixar de falar com a capitã Fabiola, aqui no estúdio, eu estou com a grande referência também da luta feminina, a Valdilene Martins, que também parabeniza ela por esse trabalho, eu também quero parabenizar a capitã Fabiola, que é conhecida por essa luta, só uma última fala que eu gostaria dela, que eu estou vendo que ela está maquiada, ela está de batom, ela está com brinco, ela está com rímel, mas tem mulheres que não gostam, tem mulheres que gostam e outras que não gostam, o que a gente ouve muito é o seguinte, você pode até lutar, mas seja feminina, ela quer ser, eu também, mas tem mulheres que não querem, e nem por isso deixam de ser mulheres, né Antônio? Exatamente, viu, Mariana está no estúdio, Mariana Sena, ela fala, comentou inclusive que você está maquiada, está bem produzida para o dia de hoje, mas ela lembra que tem mulheres que também não querem, nesse quesito, nessa parte, tem mulheres que querem, e isso exatamente é o avanço, né, a mulher poder fazer o que lhe agrada, o que lhe é da sua vontade, não é isso? Exatamente, a gente luta inclusive para isso, para que a gente possa ser quem a gente quiser ser, estar no espaço que a gente quiser estar, inclusive as pessoas ainda não se deram conta disso, e o quanto nós mulheres somos julgadas, muitas vezes, porque a gente não quer ter filho, porque não é uma prioridade, porque a gente está priorizando o trabalho, tem que priorizar a questão de ser mãe, que o tempo está passando, a gente o tempo todo é questionada sobre essa questão do tempo, da idade, de quanto o nosso corpo é objetificado, e por isso, essa questão da beleza, e essa luta do corpo perfeito, de uma estética perfeita, e tantos procedimentos estéticos, nós somos cobradas o tempo todo, e nós precisamos também despertar para isso, enquanto mulheres, de que muitas vezes isso é uma cobrança do patriarcado, uma cobrança de um mundo machista, em que nós somos criadas, e muitas vezes a gente não percebe isso, então, que a gente perceba, se essas vontades nossas são nossas mesmas, ou se há uma imposição social desse mundo que foi pensado e criado inicialmente por uma mente masculina, e agora que a gente está tentando se colocar nesse mundo, que a gente reflita também se a gente está ou não ainda refletindo situações passadas, então, que a mulher possa ser quem ela quiser ser, usar a maquiagem que ela quiser ou não, e que ela possa simplesmente existir aqui nesse mundo, da forma que ela quiser, sem ser julgada, assim como todo ser humano, como os homens, inclusive, são até hoje, às vezes a gente simplesmente justifica as ações masculinas o tempo todo, e culpa as mulheres, se a gente refletir um pouco em várias situações que ocorrem na nossa sociedade, como casos de importunações sexuais, muitas vezes, a gente coloca a culpa na mulher e justifica o homem por várias questões desse mundo que nós fomos criados, que a gente tem a capacidade de refletir e tem a capacidade de deixar a mulher ser livre e viver a vida dela como ela quiser viver. Mais uma vez, muito obrigado, Capitã Fabíola, pela informação, pelas palavras e pela mensagem final. Eu já não tenho muito o que dizer, né? Ela falou tudo agora, viu? Mariana, contigo. Não precisava nem ser linda do jeito que ela é, meu filho. É inteligente, é capacitada, é talentosa, é aguerrida, é guerreira, ainda é linda, pronto. Ela é perfeita essa mulher. 6 horas e 27 minutos, gente.